independentemente do mercado que você atua ou do ciclo de venda que isso demora para acontecer, você vai passar por essas etapas de venda com toda a certeza absoluta. E aí agora nós vamos discutindo alguns pontos relacionados a cada uma das etapas do processo de vendas. Então vamos lá. A primeira etapa que nós vamos explorar um pouco mais é a etapa de preparação e planejamento. E quando a gente fala de preparação e planejamento, nós não estamos falando somente desse planejamento que nós estamos fazendo agora final de ano, procurando definir metas para o ano seguinte. Não, nós estamos falando sobre preparação e planejamento do processo de vendas. Então, ou seja, eu preciso entender como que é o meu ciclo de venda, eu preciso entender se eu estou a maior parte do meu tempo produtivo ou se eu estou ocupado resolvendo problemas. E isso tem uma diferença muito grande. E aí eu costumo sempre pontuar que tem gente que se orgulha de chegar no final do dia e falar nossa, hoje o dia foi terrível. Não parei um minuto. Foi completamente corrido. E aí quando você olha para trás, ao invés de você ter um dia produtivo, você teve um dia completamente ocupado. Então isso é uma grande diferença brusca. Porque quanto mais ocupado você está, você aumenta o seu nível de estresse, você aumenta a sua energia, ela cai lá embaixo. Então tem muita coisa que acontece de negativo quando a gente passa por essa etapa ocupado e não produtivo. Saindo da etapa de abordagem, depois eu vou retomar com vocês ponto a ponto cada uma delas. Saindo da etapa de abordagem, nós temos a etapa de prospecção. E aí uma reflexão que eu gostaria que você fizesse é, atualmente você está vendendo para qualquer pessoa, para qualquer empresa, ou você está vendendo para quem é perfil de cliente ideal para a sua empresa. Eu vou trazer para vocês daqui a pouquinho algumas ferramentas, algumas reflexões que vai facilitar com que você consiga identificar quem é o seu perfil de cliente ideal. E aí eu tenho certeza que as suas prospecções, elas serão mais assertivas. E por falar em prospecção também, a pergunta que eu faço é, hoje você tem um trabalho de prospecção, de buscar clientes, ou você é completamente receptivo, refém do mercado? Faça essa reflexão também. Quando a gente entra na próxima etapa que é a de abordagem, aí nós temos aqui um peso absurdo dentro de um processo de vendas. E por que eu tenho um peso absurdo? Porque as pessoas gostam de comprar de quem elas conhecem, de quem elas confiam. E essa etapa é onde você nunca mais vai ter uma segunda chance de causar uma boa primeira impressão. E a pergunta que você deve se fazer nesse momento é, será que eu estou conseguindo garantir com que o meu cliente, ou o possível cliente, ele veja em mim alguém com referência? Ele veja que eu tenho credibilidade? Ele sinta confiança de fazer negócio comigo? Será que isso está fazendo sentido para o meu cliente? Isso tem um peso absurdo, por quê? Se o cliente não sentir confiança em você, ele não vai compartilhar informações para que você conduza as outras etapas do seu processo de vendas. Como, por exemplo, a próxima etapa, é a etapa de levantamento de necessidades. E aí, eu faço uma pergunta para você. Você compartilha todas as informações suas com quem você não confia? Se a sua resposta for não, a pergunta que eu faço é, então, por que o seu cliente tem que compartilhar a informação com você se ele não teve confiança na etapa de abordagem? Então, você pode ter uma certa linha de levantamento de necessidades que talvez não funcione, porque na etapa anterior, você não fez o seu papel de abordagem correta. De gerar sintonia com o seu cliente, de gerar rapor, ter aquele momento de conexão, onde você fala assim, cara, parece que bateu santo, né? No termo popular, é o bateu santo. No termo técnico, é você entrou em rapor, entrou em sintonia com esse cliente. E daqui a pouquinho, nós vamos explorar um pouco mais sobre isso aí. E aí, depois que você tem uma linha de levantamento de necessidades, você entra para a apresentação de proposta ou apresentação de produto. E quando a gente vai falar sobre apresentação de proposta ou apresentação de produto, isso acontece muito com quem vende serviço, às vezes com quem trabalha bastante na indústria, utilizar muitos termos técnicos. Entenda. Às vezes, o comprador que está do lado de lá, ele não entende nada de termo técnico. E a pergunta que eu faço é, você está demonstrando realmente todos os benefícios da aquisição daquela proposta, daquele produto ou daquele serviço, ou você simplesmente está virando um folheto falante para o seu cliente? Isso é muito comum. Às vezes, inconscientemente, nós fazemos isso. E daqui a pouquinho, eu vou passar algumas técnicas também de como fazer para que o seu cliente veja valor naquilo que você está apresentando. E aí, quando a gente chega na etapa de negociação, aí já cabe a primeira reflexão. Hoje, quantos por cento dos seus clientes, eles ficam negociando preço com você no final? Porque, veja só, gente, aquilo que nós não vemos valor, a única coisa que sobra para a gente discutir é sobre preço. Faz sentido? Então, faça essa reflexão. Quantos por cento dos meus clientes, eu estou numa guerra de preço absurda na etapa de negociação? Obviamente, gente, que existem alguns mercados que a negociação, o desconto, a negociação, ele é utilizado como ferramenta para fechamento de venda. Mas isso não deve ser de via de regra para tudo. Até porque, gente, CNPJ não vive de faturamento, vive de lucro. E se eu foco somente em faturamento, o que também é muito comum nas empresas, as empresas têm metas de faturamento, tá? Mas qual empresa tem meta de lucro, realmente? Né? Então, quando eu venho para a visão de lucratividade do negócio, a minha etapa de negociação é uma etapa muito assertiva. Porque quanto mais desconto eu der, menos lucro eu trago para a empresa. E uma outra reflexão, que para quem trabalha com vendas tem que ter, é que quanto mais desconto você dá, mais tempo você demora para bater a sua meta. Né? Então, faz uma reflexão. Quanto de desconto você deu aí, por exemplo, no último mês, no último bimestre, no último trimestre? E coloque, será que se eu tivesse dado a metade disso, como teriam sido os meus dias? Será que eu teria batido a minha meta muito mais rápido? Será que eu teria ganhos melhores? Óbvio. Porque para quem vive de comissão, obviamente que se você fecha uma venda com valor mais alto, você ganha mais. Entendeu? Então, veja só. Será que na etapa de negociação eu estou discutindo preço com o meu cliente? Ou nós estamos discutindo formas de fechamento, formas de pagamento, que é completamente diferente, gente? Legal? E aí, quando eu falo de fechamento, que é a próxima etapa, a pergunta que a gente tem que se fazer é, será que eu estou pedindo a venda para o meu cliente mendigando a venda? Como, por exemplo, e aí, fulano, vamos fechar? Ô, fulano, precisamos bater a meta aqui, dá uma força para nós aqui. Escuto muito isso de vários vendedores. Quando chegam para fazer treinamento com a gente, o pessoal está despreparado, o pessoal está pedindo venda para o cliente mendigando. Ô, ajuda a gente aí, levar o leitinho para casa, o leitinho das crianças. Então, isso é feio. Eu vou passar para vocês daqui a pouquinho algumas técnicas de fechamento também, que são simples, gente. Coisas simples. Lembre-se, o processo de vendas, ele não tem que ser complexo. Ele tem que ser simples. É o verdadeiro arroz com feijão. Aquilo que a gente faz o arroz com feijão bem feito, obviamente que, de acordo com o mundo da tecnologia, que é o que nós vivemos hoje, alguma coisa ou outra nós vamos aprimorando dentro do processo. E isso vai facilitando para a gente. E aí, depois que eu fechei essa venda, a pergunta que eu faço é, o quanto você está cuidando do seu cliente? Que é a próxima etapa, a etapa do pós-venda. O que é muito comum, as pessoas vendem e simplesmente saem tirando pedido para quem tem venda recorrente ou simplesmente esquecem daquele cliente. E aí, gente, vale uma reflexão. Vender a primeira vez é fácil. O duro é você revender. Então, vejamos. Falamos sobre essas oito etapas rapidamente. E a partir de agora, gente, eu vou dar para vocês algumas ferramentas dentro de cada uma dessas etapas. E eu tenho certeza que se vocês aplicarem algumas dessas ferramentas, realmente vai fazer diferente dentro do dia a dia de vendas de vocês. Beleza? Vamos retomar lá no início, etapa de preparação e planejamento. Então, se a gente chega na primeira etapa do processo de vendas, que é a etapa de preparação e planejamento, a pergunta que eu faço é, para o que eu devo me preparar? E a resposta é, para todas as etapas do processo de vendas. Então, para cada uma delas que nós comentamos aqui, que eu comentei com vocês, existe uma etapa de preparação e planejamento. Até porque se você vai, por exemplo, visitar uma empresa, o que faz parte do meu planejamento? É pesquisar sobre a empresa, é pesquisar sobre o mercado desse cliente, é pesquisar sobre os meus concorrentes que vendem para esse cliente. Isso tudo faz parte da minha preparação em planejamento. Porque se eu chego sem argumentos, sem informações, e o meu cliente me dá uma objeção lá na frente, por exemplo, relacionado a algo que está ao meu mercado ou à minha concorrência, Então, vamos pegar um exemplo prático. Eu estou visitando o cliente lá, ele vira para mim e fala assim, olha, eu encontrei mais barato, amigo, eu vou ter que comprar do seu concorrente. O que é muito comum, naquela guerra de preço. Só que se você está preparado, pesquisou a concorrência, pesquisou sobre o mercado, e você tem algumas informações, como por exemplo, olha, eu sei que o meu concorrente não tem esse material em estoque, e o meu cliente que eu estou negociando, ele já me deu sinais que ele está com urgência. Legal? Olha só. E a gente tem que se atentar a todos os detalhes. Ou, por exemplo, olha, ele está falando que o mercado dele está difícil, mas eu estudei aqui sobre o mercado dele, e o mercado dele teve aumento de 5%, por exemplo. Então, são informações importantes para você negociar com base em dados reais com o seu cliente. Só que essas informações, a gente pega no planejamento, nessa parte de preparação. Não adianta a gente querer improvisar no momento da venda, porque raramente dá certo. Aquelas pessoas, ah, o cara tem que ter papo de vendedor. Gente, isso não está colando mais. As pessoas gostam de fazer negócios com quem é especialista, com quem é referência. Quer um exemplo prático disso? Se você sente qualquer coisa no seu corpo, na sua saúde, você vai procurar um clínico geral. Mas se você descobre que você está com um problema no coração, você vai num cardiologista. Por quê? Porque é importante para você, você quer tratar com um especialista. E antes de ir no cardiologista, você consulta as pessoas que você confia para saber. Olha, você conhece um bom cardiologista? Porque aquilo é importante para você. Então entenda, o seu cliente também faz isso. Num processo de vendas, isso cabe muito. Voltando lá, preparação e planejamento. Então, eu preciso me preparar para visitar o meu cliente. Outra coisa que faz parte do meu planejamento. Eu tenho que organizar os meus horários, eu tenho que ter um bom roteiro de visitas, mesmo que eu não faça visitas externas, que eu tenha reuniões online, ou que eu tenha ligações diárias. Eu tenho que ter um planejamento para isso. Obviamente que quando eu trabalho com indicadores, e isso, gente, vou até pegar um gancho aqui, essa é a grande vantagem de nós termos CRM. Porque o CRM, ele dá a oportunidade para a gente de ter os indicadores. E os indicadores, é onde você vai analisar a sua performance. Agora, olha só, vale uma outra reflexão. Não adianta eu ter um monte de indicadores, um monte de relatório, e não colocar isso em prática. Porque a única coisa que eu vou ter, de fato, é burocracia. Então, se eu tenho esses números, eu tenho que analisar quais são os indicadores que eu tenho de negativo, e trabalhar planos de ação para que esses indicadores negativos, eles mudem essa realidade. Isso é um fato. E que isso também faz parte de um planejamento, análise de indicadores. Então, fui lá, estou com as minhas listas de tarefas diárias prontas, eu já sei exatamente aquilo que eu tenho que fazer. eu parto para a próxima etapa. Que é o quê? Etapa de prospecção. Na etapa de prospecção, gente, aí, às vezes, quando eu faço algumas perguntas, por exemplo, em treinamentos, eu falo assim, olha, vamos lá, quem que pode comprar da sua empresa? A maioria das respostas que eu escuto são aquelas. Todo mundo. E a pergunta que a gente vem na sequência é, mas quem compra? E quando a gente vem nessa pergunta, mas quem compra? Nós estamos entrando em um universo de consumidores. e que dentro desse universo de consumidores, ainda tem gente que não é seu perfil de cliente. O cliente, gente, grava bem isso que eu vou falar. O cliente, ele tem que dar lucro. O cliente que não dá lucro e dá dor de cabeça, ele tem que ser demitido. Legal? Então, gravem bem isso. Você não é obrigado a vender para todo mundo, é obrigado a vender para quem dá lucro. Beleza? Então, vamos lá. Agora, como que eu sei quem dá lucratividade? Vou dar algumas dicas para vocês aqui. Obviamente, que todo estudo de perfil de cliente ideal, ele exige uma matriz muito grande, tal, né? Então, isso, inclusive, é um ponto que a gente trabalha muito dentro dos nossos treinamentos aqui no IEV, para traçar um perfil ideal. Mas, com essas dicas, vai dar para vocês terem algumas dimensões. Como, por exemplo, eu vou dividir a minha carteira de clientes em três partes. Curva A, B, C. O que eu faço nesse momento? Quem que está na curva A? São aqueles clientes que a gente fala, cara, se todo cliente fosse igual a esse, eu estava no céu. Então, vamos pensar nessa curva A. Uma coisa muito simples, você separa ali pelo menos cinco, dez clientes ali que estão dentro dessa curva A, seu, que você fala, nossa, esses aqui são os tops. Legal? E aí, são vários fatores que você pode determinar para que ele esteja na sua curva A. ou porque esse cara compra o maior faturamento por mês, ou porque ele compra várias vezes dentro de um mês, ou porque é o cliente que te dá mais lucro, ou porque é o cliente que é fã da sua empresa. Enfim, você vai definir de acordo com o seu negócio quais são todos os motivos que fazem com que esse cliente, ele seja considerado para você um perfil de cliente ideal. Legal? Feito essa, você vai começar a fazer o quê? comparações nesse grupo de clientes que você selecionou. Como, por exemplo, onde esses clientes estão localizados, qual que é a faixa de faturamento deles, qual que é o padrão de empresa deles, o que que, por exemplo, a pessoa com quem eu tenho lá o contato, o comprador ou o dono, né, o que que eles têm em comum. E aí, baseado nessas informações, que são muito parecidas, é onde você vai trilhar um caminho para buscar novos clientes. Legal? Então, esse é um caminho de prospecção mais assertiva. Agora, vem a grande dica de prospecção, gente. Não adianta você trazer novos clientes se você não está cuidando direito daqueles que você já tem. Legal? Grave bem isso. Então, antes de você sair procurando um monte de clientes de tudo quanto é jeito, a primeira pergunta que eu faço é, dentro da sua carteira de clientes, você já vende tudo aquilo que você realmente pode vender para aquele cliente? E tome muito cuidado com essa informação, tá, gente? Porque, assim, vender tudo aquilo que eu posso vender não significa vender tudo aquilo que aquele cliente precisa. São coisas distintas. Então, quando eu vou lá, o que que eu faço? Fazer uma análise de oportunidade de prospecção. Eu pego a minha carteira de clientes, eu distribuo lá, coloco aqui, por exemplo, e aí uma coisa muito simples que dá para vocês fazerem no Excel mesmo, tá, gente? Pego uma coluninha ali, coloco ali, ó, o nome de todos os clientes que eu tenho ali, por exemplo. Podem começar com divisões de curva ABC, então, separa na curva A de vocês e coloca numa planilha. Desses clientes meus de curva A, que são aqueles que são top, quais são todos os produtos que eu tenho e desses produtos eu vou colocando um ok naqueles que eu já vendo, daqueles que eles já compram. E aí, vai me dar uma reflexão de todo o mix de produtos que eu tenho para trabalhar, eu consigo fazer uma análise se realmente qual que é o produto que tem oportunidade de venda naquele cliente. Feito isso, gente, eu vou colocando ali um sinal de que aquilo, né, eu coloco, escrevo isso é oportunidade, eu coloco um ok para sinalizar que é uma oportunidade de venda e eu venho trabalhando isso como forma de prospecção. o primeiro cliente que eu tenho que prospectar não é o frio, aquele cara que não conhece, que não confia na minha empresa, que não tem relacionamento comigo, não, eu tenho que prospectar que está dentro da minha própria carteira, que esse cara já é fã da sua empresa. Então, a primeira reflexão é o que eu posso vender a mais para esse cara, entendeu? Então, vejam só como é que é importante a etapa de prospecção e como ela deve ser feita de forma assertiva. Eu vejo várias empresas, gente, várias empresas mesmo investindo aí uma cacetada de dinheiro, para não falar um palavrão aqui, em mídias digitais, em propaganda, em um monte de coisa, mas esquece de fazer a lição de casa. E quer ver um outro detalhe que poucas empresas fazem, é medir por onde que o cliente ficou sabendo da sua empresa. São poucos os clientes que fazem isso. É muito comum sair investindo um monte de dinheiro em tudo quanto é tipo de canal. O cara investe no Instagram, no Facebook, ele entrega panfleto, ele faz catálogo, ele faz investimento naquilo, enfim, N, N coisas. Só que na hora que ele está atendendo aquele cliente, ele esquece de fazer uma única pergunta. Seu fulano, por onde o senhor ficou sabendo da nossa empresa? E aí algumas empresas se surpreendem quando fazem essa reflexão. Às vezes ele fala assim, cara, eu fiquei sabendo porque um amigo indicou. Olha só, e às vezes a empresa está investindo um absurdo em alguma outra mídia e o canal que mais está funcionando para ele é a indicação. E não existe dentro daquela empresa nenhuma campanha de pedir indicações para os clientes. Então veja como a gente tem muito dinheiro dentro da nossa rede, da nossa carteira e a gente não explora tudo isso. Legal? Então, esse é um ponto muito importante. Outro ponto que a gente tem que explorar em prospecção são os clientes inativos. Por quê? Porque esse cara por algum motivo ele já confiou em você, ou ele já conhece a sua empresa e por um outro motivo ele parou de comprar. E é muito importante, gente, lembra que nós chegamos até a etapa de pós-venda, certo? Mas existe uma etapa muito importante que nós precisamos fazer que é o pós-não-venda ou o pós-não-recompra. O cara que parou de comprar de você, eu tenho que saber por que ele parou de comprar de mim sendo que eu consigo atendê-lo? Por quê? Porque se ele não está comprando de você, só tem uma forma dele não comprar mais, ou, aliás, duas, né? Ou ele morreu ou fechou a empresa. Entendeu? Caso contrário, você tem grandes possibilidades de voltar a comercializar para ele. Agora, pode ser que não tenha dependendo daquilo que tenha acontecido pelo fato dele ter parado de comprar. E aí, o saber o motivo pelo qual ele parou de comprar da sua empresa é extremamente importante até para que você pare de errar com outros clientes. Às vezes, é um ralo que está aberto dentro da sua empresa e você não sabe por que eles estão parando de comprar. E aí, fica investindo em marketing num monte de coisa para trazer mais um monte de gente e tem um ralo aberto ali embaixo. Parece uma caixa d'água com o ladrão aberto, sabe? Você põe água, nossa, vem caminhão pipa, põe um monte de coisa, a caixa está cheia, daqui dois minutos, vazou tudo de novo. Por quê? Porque tem um buraco aberto lá embaixo, tem que estancar isso. Só que para estancar eu tenho que pesquisar saber o porquê que eu deixei de fazer aquilo. Legal, pessoal? Espero que esteja fazendo sentido para vocês isso aí, tá? Então, atuem dessas formas para depois pensar em prospectar através de redes sociais ou ir atrás de quem não conhece e não confia na sua empresa. Até porque, gente, prospectar é um negócio que demanda energia, prospectar é um negócio que, cara, tem muito vendedor que odeia prospectar. Por mais ferramentas que nós tenhamos hoje digitais, que isso facilita muito e eu acredito que quem tem essa oportunidade de acordo com o seu mercado se dentro cabe uma estratégia digital muito mais forte que faça isso mas faça isso de forma assertiva, tá? Não é sair investindo de tudo quanto é coisa, não. Pega uma ferramenta estuda sobre aquela ferramenta faz uma fase de teste vê qual foi o resultado que teve para depois fazer uma implantação geral, tá? Então, tudo aquilo que a gente vai fazer dentro de processo de vendas é contrato isso testo por um período deu certo analiso o indicador aí eu potencializo. não é sair fazendo tudo de qualquer jeito, tá? Até porque, gente eu costumo sempre falar assim que aquilo que a gente faz de qualquer jeito, né? Tudo que a gente faz no jeito, né? O resultado vem de qualquer jeito também. Então, não sigam por essa linha, tá? Então, espero que tenha feito sentido aí na etapa de prospecção. Aí, depois que eu prospecitei esse cliente eu tenho etapa de abordagem. A etapa de abordagem, gente é uma etapa extremamente importante que é onde você tem a oportunidade de criar o elo de confiança e de credibilidade com o seu cliente. E aí, gente tem muitas coisas que fazem que fazem realmente que tem pontos importantes nessa etapa. A primeira eu estou me planejando corretamente eu estou estudando sobre o mercado do meu cliente sobre a empresa eu sei sobre a minha empresa isso é um ponto importante porque às vezes você está na etapa de abordagem e o cara fala cara, que legal mas de onde surgiu a sua empresa? Você fala ah, então surgiu lá. Não adianta, né? Então, eu tenho que saber exatamente o que falar para o meu cliente e saber com dados palpáveis coisas reais, né? Então, se eu falo com propriedade se eu falo com brilho no olho para o meu cliente obviamente que esse cara fala caramba esse cara sabe do que fala e outra coisa que faz muito sentido num processo de abordagem energia isso eu bato muito em cima entendam seja por telefone seja via online como nós estamos aqui através de vídeo seja presencial se não tiver energia o seu cliente percebe o seu cliente percebe óbvio é importante você criar uma abordagem personalizada mas se você não tiver um olho no olho e um sorriso no rosto essa é a melhor abordagem do mundo olha para qualquer pessoa que faz um teste viu? não precisa acreditar em mim não coloca em prática aí e depois você me fala olha no olho de alguém dá um sorriso vê se você não tem um sorriso de volta isso é muito comum né? acontece que as pessoas também estão de saco cheio de conversar com quem é carrancudo com quem não tem energia para quem faz visita presencial faça uma reflexão agora como que eu estou chegando no meu cliente eu estou chegando lá com um sorriso no rosto eu estou bem arrumado os homens aí estou de barba feita as meninas eu estou bem vestida estou maquiado como que eu estou chegando no meu cliente qual que é a primeira impressão que ele tem qual será a mensagem que o meu cliente tem sobre mim poxa que legal que esse fulano chegou ó fulano está aí que legal nossa essa pessoa aí de novo faça essa reflexão qual das duas pessoas você se encaixa para o seu cliente e aí muitas coisas influenciam se você atrasa se você chega feliz se você tem uma boa energia se você fica levando comentários de negatividade porque tem gente que para puxar assunto fala nossa você viu morreu tanto corona hein nossa está tudo fechado gente alguém assim eu quero distância de mim agora alguém que chega com positividade fala pô você viu que bacana diminuiu as coisas o comércio está abrindo as coisas estão opa olha só a diferença legal e quando eu vou conversar com o meu cliente aí entra um outro detalhe que é extremamente importante na etapa de abordagem que é o que eu estou entrando em sintonia com o meu cliente e aí para entrar em sintonia nós temos um exercício que é muito forte aqui dentro da nossa especialização mas eu vou explicar para vocês esse quadrante bem rapidinho tá se a gente for fazer uma análise principal nós temos aí quatro perfis comportamentais tá inclusive quem traz esse quadrante é o autor Carlos Alberto Júlio ele é autor do livro A Magia dos Grandes Negociadores é um livrinho vermelhinho assim um livro sensacional de negociação depois vocês podem comprar pela internet aí é fantástico fantástico livrinho fininho e pequenininho assim mas traz muita coisa boa de negociação e uma das coisas uma das coisas que ele traz dentro desse livro é sobre os perfis comportamentais onde ele divide em quatro um perfil que é pragmático um perfil que ele é mais analítico um perfil que é mais expressivo e um perfil que é mais afável e aí quando a gente fala de criar uma sintonia com as pessoas existe aí uma técnica chamada rapport né que ele é um alicerce aí da PNL da programação neurolinguística e que o rapport ele nada mais é do que por exemplo uma técnica de espelhamento só que óbvio gente qualquer técnica que é feita a esmo assim né de qualquer jeito ela não encaixa então isso tem que ser feito por exemplo com muita sutileza com muita descrição com elegância então estudem sobre isso a fundo antes de dar um próximo passo tá mas fica aí a dica de algum de um ponto muito legal pra vocês estudarem e aí quando eu vou conhecer alguém novo a primeira coisa que eu tenho que fazer é o que ser livre de julgamento eu não conheço a história do outro pra julgá-lo legal assim como as pessoas nenhuma conhece as histórias das outras a fundo então a gente sabe aquilo que as pessoas demonstram mas não aquilo que realmente aconteceu pra pessoa ser o que é hoje então eu tenho que ser livre de julgamento já começa por aí e o segundo ponto é que eu tenho que sair do meu mundo e entrar no mundo da pessoa a gente vai literalmente se tornar um ca-ma-le-ão pra que? pra entrar em sintonia então vamos lá vamos à prática se eu vou falar com alguém que é mais pragmático o que é alguém que é mais pragmático? é aquele cara que ele é considerado estourado né aquele cara acelerado que tem a entonação de voz mais alta né aquela pessoa que dá respostas mais rápidas diretas sem pensar e que por alguns é considerado como um grosso mas é uma pessoa extremamente focada em resultado vai lá faz o que tem que ser feito então esse geralmente é o perfil de um empresário de um comprador mais direto né então o que que eu faço? não adianta eu querer chegar pra esse cara e ficar enrolando tentar ficar puxando assunto falando da vida não adianta eu vou irritar esse cara então vou direto ao ponto com ele quando eu vou conversar com alguém que é muito analítico eu tenho que entender que essa pessoa ela fala mais baixo ela é uma pessoa mais formal ela é uma pessoa que gosta de tudo nos seus mínimos detalhes ela é uma pessoa gentil então não adianta eu querer chegar pra essa pessoa que nem um louco estabanado eu vou assustar ela então tudo aquilo que eu vou fazer com esse perfil de pessoa tem que ser nos mínimos detalhes lembra não é enrolação é mostrar etapas das coisas essa pessoa a pessoa precisa sentir que isso é palpável que tem processos pras coisas legal? faça uma reflexão nisso e vejam as pessoas que vocês convivem realmente quem tem esses perfis tá? então tudo aquilo que eu vou apresentar pra ele eu tenho que sair do meu mundo aqui entrar num mundo mais calmo mais tranquilo ser mais formal né? essa pessoa ela mantém um certo distanciamento por quê? porque ela também precisa de segurança ela precisa saber qual que é o próximo passo que ela vai dar ela se planeja muito bem então eu tenho que passar tudo nos mínimos detalhes definição de prazos de datas aquilo que eu combinar eu tenho que cumprir porque ele preza isso por aquilo que tá tudo dentro de um processo legal? quando eu vou falar com uma pessoa que ela é mais expressiva o próprio nome já diz né? geralmente é o perfil do vendedor é aquele perfil que ele é mais comunicativo ele é mais acelerado ele é mais estabanado é aquele perfil que ele não é tão organizado né? e que gosta de ser o centro das atenções essa pessoa ela precisa ser movida e a reconhecimento né? então se eu tenho um cliente que é nesse perfil eu vou trabalhar com ele lógico mais na informalidade por quê? porque ele me dá liberdade pra isso entendeu? então não adianta eu ser formal com esse cara eu tenho que ser informal legal? agora quando eu tenho um cliente que ele é mais afável o perfil do afável é aquela pessoa mais coração aquela pessoa que não sabe o que faz pra te agradar entenda que se você for visitar alguém assim você tem que reservar um tempo maior porque essa pessoa precisa disso entendeu? então isso é muito importante pra essa pessoa ela não quer que você vá lá pra tirar um pedido ela precisa ser ouvida tá? e aí vou até pegar esse gancho aqui de a pessoa não quer tirar né? ela não quer que você vá lá pra tirar um pedido para falar de prospecção que é uma etapa que a gente já falou veja se no roteiro seu de prospecção você tá visitando quem dá mais lucro você tá investindo mais tempo em quem dá mais lucro ou em quem é mais legal faça essa reflexão e aí se você tá indo em quem é mais legal mude esse conceito e visite e dê mais atenção para quem dá mais lucro beleza? voltando na etapa de abordagem então uma vez que eu entrei em sintonia com essa pessoa né? seja com o pragmático com o expressivo com o afável ou com 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 o analítico independentemente do perfil eu tenho que entrar em sintonia com eles e óbvio quais são as coisas que a gente pode espelhar assim que são muito mais fáceis né? então eu posso espelhar expressões faciais eu posso espelhar velocidade de voz a entonação e impostação da voz alguns trejeitos lembre-se se o seu cliente fala errado não corrija ele tá? mas por exemplo vou vender para um cara o cara fala uai toda vez então se eu for conversar com ele e fala uai eu falo uai uai então uai ele vai ser isso são coisas que a gente acaba criando sintonia com ele tá? então isso é muito importante na etapa de abordagem bom passei para vocês algumas dicas aqui tem muita coisa que é para fazer na etapa de abordagem mas acredito que essa aqui já vai ser matadora para que vocês tenham uma abordagem mais assertiva tá? e aí saindo de abordagem nós vamos para a etapa de levantamento de necessidades quando a gente fala de levantamento de necessidades vale lembrar que o melhor vendedor não é aquele que fala muito é aquele que faz perguntas inteligentes e aí se a gente for pegar a etapa de preparação e planejamento a pergunta que eu faço é o quanto de fato você conhece os seus produtos ou serviços porque quanto mais você conhecer os seus produtos ou serviços melhor você vai fazer perguntas na sua etapa de levantamento de necessidades faça essa reflexão legal? o quanto eu estou realmente de fato conhecendo o meu produto ou serviço o quanto eu domino isso porque se eu sei realmente sobre o meu produto ou serviço eu mato duas etapas muito fortes primeiro eu sei fazer perguntas que vão linkar a necessidade do meu cliente a o benefício que eu vou apresentar na próxima etapa legal? então linha de levantamento de necessidades está relacionada ao quanto você conhece dos seus produtos ou serviços tá? tenha uma linha de perguntas eficiente que faça com que o seu cliente sinta de fato as dores não simplesmente as perguntas que seus concorrentes fazem normalmente seja mais assertivo nessas perguntas perguntas reflexivas não perguntas fechadas perguntas abertas qual a diferença dos dois? perguntas fechadas aquele que o cara pode responder sim não um número algo que não gere uma conversa um diálogo perguntas abertas perguntas reflexivas que faz o cara pensar que faz o cara conversar com você entendeu? então vai pra uma linha nesse sentido em linha de levantamento de necessidades quando a gente fala sobre apresentação de proposta apresentação de proposta de produto a pergunta que eu faço agora é você está apresentando aquilo que é técnico para o seu cliente ou aquilo que o técnico traz de benefício os benefícios com relação a isso o que ele vai ganhar com relação a isso legal? óbvio gente existem algumas algumas vendas que elas são vendas técnicas e isso precisa ser passado mas pra quem tem o conhecimento técnico do outro lado às vezes você tem um grupo de compradores onde você está falando com um comprador que é o cara de fato que vai fazer a compra porque ele não entende nada mas ele tem que chamar um engenheiro ele tem que chamar alguém da área técnica pra esses caras você vai colocar aquilo que é técnico pro comprador não você tem que identificar quem que é o influenciador quem que é o decisor quem que é o patrocinador várias coisas legal? mas a pergunta é eu estou falando do benefício ou eu estou falando da parte técnica? o nosso CEO aqui o Victor Vieira ele sempre utiliza um exemplo que é fantástico que é o exemplo da máquina de lavar ele conta que uma vez ele foi comprar uma máquina de lavar numa loja e quando ele chegou nessa loja ele falou o vendedor abordou ele na abordagem mais comum do varejo oi posso ajudar? aí a maioria das pessoas também já fala não estou dando só uma olhadinha então já fica uma dica aí pra você se você aborda desse jeito pra você mudar essa abordagem mas ele falou estou procurando uma máquina de lavar e o vendedor virou pra ele e falou olha eu tenho abrastempe inox 12 quilos esse cara falou tá quanto custa? custa quase dois mil reais caramba falou tá legal anota no papel pra mim aí o cara foi lá anotou no cartão dele virou pra ele e falou assim olha se você voltar volta aqui me procura meu nome é tal falou ah beleza e assim como todo bom brasileiro o que ele fez? ele foi pegar essa informação e pesquisar na internet e quando ele pesquisou na internet ele percebeu que aquela máquina que ele anotou a brastemp de inox 12 quilos o que que significava de fato? que a brastemp é uma das marcas mais reconhecidas no mercado que tem ali uma assistência técnica fantástica que te responde muito rápido então ele percebeu um benefício por ser da brastemp de inox é que negócio inoxidável que aquilo lá não acaba nunca que dura pra sempre e falou uau e aí por ser de 12 quilos que dá pra lavar até dois edredons uma vez e ele teve a percepção do que? tenho meia dúzia de cueca é um negócio simples cara gostei só que a grande diferença ele teve essas informações do benefício pela internet pela internet ela tava muito mais barata do que na loja você acha mesmo que ele ia voltar na loja pra comprar com aquele vendedor que não soube passar os benefícios pra ele? não ele foi lá e comprou pela internet chegou mais rápido na casa dele pagou mais barato numa condição de pagamento fantástica e não teve que aguentar o vendedor falando pra ele então veja ou você consegue traduzir o benefício pro seu cliente ou ele não vai ver vantagem em comprar de você beleza? e quando a gente chega na próxima etapa que é a etapa de negociação a pergunta que eu te faço é de 0 a 10 o quanto você tem cumprido todas as etapas anteriores no seu processo de vendas porque aquilo que você fez ou deixou de fazer vai influenciar diretamente nessa etapa de negociação legal? e quando a gente fala de negociação eu tenho que entender algumas coisas existem diversas técnicas que estão disponíveis no mercado mas eu usar a técnica por usar e não ter analisado os indicadores anteriores não vai fazer diferença nenhuma por quê? porque eu errei lá atrás então não adianta eu tentar corrigir algo aqui que já está errado lá atrás esse cliente eu já falhei com ele lá atrás eu estou negociando preço, 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 preço preço e aí onde o seu cliente ver sua vantagem em algum outro lugar ele vai trocar você por qualquer pessoa e é assim que funciona legal? mas eu vou passar uma técnica de negociação rapidinha pra vocês aqui que é a técnica de quando o seu cliente fala que está caro a maioria das pessoas fala assim está caro em relação a quê? né? mas vamos mudar um pouquinho essa percepção quando a gente fala da técnica de estar caro existe uma técnica chamada técnica do eco o que é a técnica do eco? vamos imaginar quando a gente vai num médico e ele quer saber algo a mais sobre nós ele pede pra fazer um eco que é o quê? aprofundar sobre aquilo se a gente traduzir isso dentro do nosso processo de vendas etapa de negociação o cara vira pra você e fala fulano mas está caro a pergunta que você deve fazer pra ele é seu fulano compreendo além disso o que mais? porque a primeira objeção quase sempre é uma mentira se ele falar pra você não é porque eu acho que está caro a pergunta que você deve fazer pra ele é seu fulano me explica por favor o que faz o senhor pensar que está caro e aí ele pode te dar algumas respostas como por exemplo olha eu acho que está caro porque eu acho que isso aí não vale então se ele te der essa resposta o primeiro indicador que vem na sua cabeça é que você não fez a sua etapa do processo de vendas correta porque ele não está vendo valor naquilo legal? segundo ele pode falar assim pra você cara que eu não tenho dinheiro pra pagar isso aí então você errou lá atrás caso você faça um trabalho de prospecção porque esse cara não é seu perfil de cliente ideal ele não tem dinheiro pra pagar né ou ele pode virar pra você e falar assim olha é cara está muito apertado esse mês a situação está meio delicada e nessa forma de pagamento fica difícil então vamos nos atentar seu fulano se eu conseguir uma forma de pagamento pra você melhor está fechado e é isso que eu acabei de fazer é uma técnica que a gente fala nunca dê nada de graça é uma regra aliás é uma regra nunca dê nada de graça então não saia dano tudo de uma vez e se esse cara vira pra você e fala assim olha se você conseguir uma forma de pagamento melhor está fechado então fulano é óbvio né olha mas em quantas vezes fica melhor pro senhor sempre volte a pergunta deixa ele conduzir ele achar que ele está conduzindo né se você conseguir fazer em cinco vezes pra mim está fechado e aí veja só às vezes você tem na sua manga que você pode fazer até em dez e aí você vai amarrar de novo seu fulano se eu conseguir em cinco tá fechado ele vai falar tá tá fechado e nesse momento o que você faz seu fulano então eu fechei e aí a partir de agora eu vou pegar esse gancho pra dar a técnica de fechamento eu não vou falar pra ele assim fala seu fulano vamos fechar não a partir do momento que eu atrelei algo que eu quero que é o fechamento da venda algo que ele quer que é a condição de pagamento eu vou falar pra ele o senhor prefere o boleto pro dia 10 ou 20 eu vou utilizar a técnica de fechamento que é mais comum em tudo duas opções o senhor prefere fazer no cheque no cartão no débito ou crédito você vai querer fazer o boleto pro dia 10 ou dia 20 pronto ele escolhe você encaminha direto pro fechamento e acabou não tem que ficar discutindo não tem que fazer mais nada porque o juiz já deu a sentença acabou fechou a venda acontece que a gente às vezes quer ficar floreando as coisas legal então veja só na etapa de negociação eu dei uma técnica pra vocês de como contornar a objeção do tá caro já atrelando pra vocês uma técnica de fechamento que é de duas opções se vocês utilizarem a técnica de duas opções já em várias vendas que vocês têm ao invés de ficar pedindo a venda pro seu cliente já vai ajudar muito e eu tenho certeza que vai ser de grande valia e pra finalizar a gente já tá finalizando aqui vamos falar sobre pós-venda sobre pós-venda é uma coisa que é simples de você fazer mas tem que ser feito com muito carinho também tá lembra quando a gente falou pra poder desenhar o perfil de cliente que eu tenho a minha curva A B C pra fazer pós-venda eu também tenho que fazer essa divisão na curva A B C por que eu tenho que fazer essa divisão Leandro eu não tenho que dar a mesma atenção pra todo mundo não você tem que dar mais atenção pro seu cliente da curva A uma atenção um pouco menor pra curva B e uma atenção um pouco menor ainda pra curva C como por exemplo o cliente da curva A eu vou passar toda semana porque é um cara que me dá muito lucro e aí eu vou fazer mais uma ligação pra ele toda semana então ele recebe uma visita e recebe uma ligação e eu mando um e-mail por exemplo no cliente da curva B eu passo a cada 15 dias então eu passo a cada 15 dias e toda semana ele recebe uma ligação e um e-mail por semana no cliente da curva C eu passo uma vez por mês e ele recebe ali uma ligação por semana e por aí vai gente aí vocês vão dividir essas ações de acordo com a carteira de clientes de vocês mas fazer pós-venda tem que ser feito tem que ser feito legal? e aí uma dica pra finalizar de pós-venda é que você pode fazer de duas formas o pós-venda de pesquisa e você pode fazer um pós-venda de relacionamento o pós-venda de relacionamento ele deve ser feito pelo vendedor o cara que tá tete a tete com ele ali o cara que tá vendendo que tem um relacionamento saber como é que tá sendo a logística se tá tudo certinho como é que tá sendo as coisas dentro da empresa esse é o cara que tem um relacionamento com ele legal? o pós-venda de pesquisa tem que ser feito por um terceiro e simples uma nota de 0 a 10 que nota você dá pra nossa empresa e o que justifica essa nota? não adianta a gente criar um monte de perguntas gente que as pessoas odeiam responder pesquisas tem que ser uma coisa assim muito simples muito prática muito rápida beleza? então peguem essas duas dicas aí pós-venda de relacionamento feito pelo vendedor pós-venda de pesquisa a gente faz por alguém que é terceiro uma pesquisinha rápida de 0 a 10 que nota que o senhor dá pra nossa empresa e o que justifica essa nota e lembrem-se pós-venda ele tem que ser feito com todo mundo não é só com os mais legais porque se você faz só com os mais legais esse cara só vai falar coisa boa da empresa e aí você nunca vai descobrir em qual ponto você tem que melhorar beleza? então acredito que eu tenha chegado aí no limite do meu tempo conseguindo falar sobre as etapas do processo de vendas e óbvio né gente que a gente precisa trabalhar tudo isso sem sombra de dúvidas com acompanhamento dentro de um CRM não se faz gestão de informação somente feito aí daquilo que está na cabeça ou de planilha ou de papel ou de WhatsApp se faz gestão de processos e processos tem que estar dentro de um CRM beleza? beleza?